Uma paciente de Anápolis com 54 anos recebeu no sábado a primeira doação de fígado desse ano, realizada no HGG. Para dar mais detalhes sobre esse procedimento, vou conversar agora via internet com o chefe do serviço de transplantes de fígado do HGG, o médico Claudemiro Quiresi. Doutor, boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, conta pra gente, quando a gente fala primeiro do ano, nós estamos falando de quê? É realmente um transplante raro, estava suspenso por causa de pandemia? Explica pra gente, Tom. Na verdade, não é um transplante raro, o transplante de fígado é um transplante feito há muitos anos no país. Nosso programa no Hospital Geral de Goiânia, ele teve início em meados de 2018, de lá pra cá foram 32 transplantes. Naturalmente que essa época de pandemia, ela impactou de forma negativa nas doações, o que fez aí diminuir não só aqui, mas também no resto do país, o número de transplantes realizados por milhão por ano aqui em todo o Brasil. Quando a gente fala de Goiás, doutor, como é que a gente poderia classificar Goiás em relação ao restante do país? Goiás, até 2018, não fazia transplantes de fígado. O nosso grupo é o único grupo credenciado pra esse tipo de transplante no Estado. Ele é um transplante de um órgão vital, nós não temos, por exemplo, como no transplante renal, uma terapia substitutiva, que é a hemodiálise. Então, isso quer dizer que nós tratamos de pacientes de altíssima gravidade, né? É um transplante de alta complexidade. O Estado tem sido um Estado profícuo no sentido de doação de órgãos. Então, nós temos aumentado, mesmo durante a pandemia, o nosso grupo aumentou o número de cirurgias realizadas por ano. Nesse princípio de ano, nós observamos uma diminuição nas autorizações familiares pra doação de órgãos. Isso, naturalmente, impacta não só pra fígado, mas também pra todos os outros órgãos e tecidos passíveis de transplante. Nesse caso aí, como que foi todo o trâmite até a retirada desse órgão e transplante? Qual que é o prazo? Explica para o leigo que nos acompanha pra perceber a importância desse trabalho. A peça fundamental e talvez o grande protagonista dessa história é o doador de órgãos. Então, a pessoa que tem declarada uma morte encefálica, essa família, ela é abordada e ela é abordada por termos legais. Existe uma equipe da central de transplantes que faz esse contato de maneira profissional. E, havendo a doação de órgãos, a central estadual de transplantes, ela faz, então, o cruzamento das informações. Pra os nossos pacientes que aguardam aqui em Goiás por um fígado, o que interessa, além do peso, da estatura, terem que ser semelhantes, o tipo sanguíneo é necessário que seja compatível. Então, ontem foi o que aconteceu. Uma família doou os órgãos de uma pessoa querida, falecida, e permitiu com que o fígado, os rins, fossem transplantados. Essa nossa paciente, então, veio da sua cidade pra Goiânia. Ela foi internada ontem pela manhã no Hospital Geral de Goiânia e nós realizamos o transplante durante a tarde. Ela hoje, graças a Deus, está estubada na UTI. Esses pacientes passam um tempinho em UTI pra se recuperarem e já passa bem o fígado, dá bons sinais de vitalidade. A pessoa que recebe um transplante de rins, ou fígado, qual que é o tempo, como é a vida dela após o transplante, doutor? A perspectiva é de uma vida absolutamente normal. Naturalmente que ela precisa usar algumas medicações, que são os imunossupressores, e ter o cuidado dos retornos médicos que são programados. Mas, a par disso, é uma pessoa que consegue trabalhar, ter vida social, vida laboral, absolutamente normais. Agora, o fundamental é a gente falar mais desse assunto, né, doutor? É a gente, digamos assim, popularizar o debate para quando, infelizmente, a gente passar por uma situação de morte cerebral, a família ter a consciência de que, em vida, a pessoa queria que aquilo acontecesse, né? É verdade. Isso que você está dizendo é o mais importante, inclusive, para tirar alguns conceitos que são ultrapassados, como a menção na carteira de identidade. Algumas pessoas ainda acreditam que há essa possibilidade de se respeitar o que está escrito na carteira de identidade. Isso foi, talvez, uma atitude que tentava promover os transplantes. No meu ponto de vista, isso foi equivocado. E o que interessa hoje, do ponto de vista legal, é a autorização familiar. Então, aquelas pessoas que realmente são favoráveis a isso, devem se manifestar em vida, porque percebe-se que, durante uma circunstância, a família é levada a respeitar o desejo dessa pessoa. Doutor, o critério do transplante é leve em consideração o estado que a pessoa mora ou a compatibilidade? Por exemplo, nesse caso, a pessoa que, tanto o doador quanto o receptor, tem que ser do estado ou não? Excelente pergunta. Então, nós temos no Brasil um sistema de transplantes muito bem organizado. E ele tem o início, em 1997, com a promulgação de uma lei que foi, na verdade, o esteio de todo o sistema nacional de transplantes. Então, nós temos, cada estado da federação conta com uma central estadual que gerencia a lista. De forma que, se essa paciente ontem, ela doasse o fígado e não encontrasse em Goiânia uma pessoa apta a recebê-lo, esse fígado, então, seria informado para outras unidades da federação. Naturalmente, que respeitando-se aí os tempos limites de deslocamento e de cirurgia, ela poderia favorecer pessoas de outros estados também. E um outro dado importante é que, nas circunstâncias onde há uma emergência, por exemplo, uma falência hepática fulminante, quando nós temos, e já aconteceu isso aqui no estado, nós temos dois pacientes que foram transplantados nessa circunstância, quando nós pedimos, então, socorro e informamos que o doente é muito grave, ele se torna o primeiro da lista nacional. E todos os fígados que aparecem, que sejam compatíveis, são ofertados para essa pessoa. Que legal, a gente vê, gente, vamos acreditar na ciência, vamos valorizar o que a gente tem de bom, que é o conhecimento, por isso eu quero parabenizar toda a equipe e agradecer o doutor Claudemiro por falar com a gente e mostrar que Goiás também é muito evoluído em relação a esse tipo de procedimento de transplante. Doutor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Sou eu que agradeço pela oportunidade, tenha uma boa tarde. Boa tarde.